O fotógrafo romano começou sua carreira com o grande diretor italiano Franco Zeffirelli. Viajou o mundo, foi colaborador de grandes revistas como Vogue, Ellie, Rap Bazaar, Playboy, entre muitas outras. Fotografou celebridades internacionais como Cameron Diaz, Liv Tyler, Mick Hork, Julia Roberts e muitas outras. Sabe quem é meu convidado? Roberto Rocco. Eu estou ao lado de Roberto nesse cenário, em Miami Beach. Fantástico, um dia de sol. Melhor do que isso não é, verdade? É o posto mais bello do mundo. É magia, é uma luce magica que é benedita para todos os fotógrafos. É um posto estupendo. Roberto, a gente a casa quer saber como é iniciada a sua carreira como fotógrafo? Molti anni fa, cerca 40, molti. Eu iniziato como assistente operatório em um filme com Elizabeth Taylor e Richard Burton, que era la bisbetica domata. Avevo la passione pela fotografia, eu fui o direttore da fotografia, que era o direttore da fotografia. E eu fiz um longo percorso como assistente operatório. Poi sono passado pela fotografia, porque eu conheciuto allora con un grandíssimo fotografo que se chamava Pierluigi. E lì eu iniziato a minha carreira, eu continuo a alternar o cinema e a fotografia. Qual é a foto perfeta per te? Mas não tem uma foto perfeta. Eu as minhas fotos sempre as discussões. Apena faço uma foto, depois que a riguardo um pouquinho, a vou fazer diferente. Exatamente, porque não tem a foto perfeta. Ci são as fotos preferidas, as que me mais gostam, no meu enorme arquivo. Ci são as fotografias das quais eu tenho muito afezionado. E quais são as tuas preferidas? É difícil fazer essas perguntas porque são todos filhos, né? Eu gostaria de mostrar. Eu, por exemplo, um ano atrás, no lago de Como, enquanto fazia um serviço fotografico com uma modela, eu vi um pequeno albero, e essa modela era uma bianchia intima. Eu, praticamente, eu posto essas duas gambe com as calças negras vicino a este albero. Não se vedeva o corpo da garota, e para mim aquilo era o albero da vida. E aquilo que eu tenho muito. É uma das tantas, credi-me, ce ne são tantas, no meu arquivo, a quem eu tenho. As fotos que eu fiz a Cameron Diaz, a Los Angeles, uma situação um pouco particolare, aos inizios de Cameron Diaz, ce ne são tantas. As fotos que eu fiz, eu tenho mais afetado, mas são os retratos que eu fiz de algumas celebridades. É nos Estados Unidos, porque eu vissuto 10 anos a Los Angeles e agora eu estou entre Miami e Roma. Mas presto me transferirão aqui, porque é o posto mais bonito do mundo. E, infatti, Roberto, tem também uma mostra fotografica que fará aqui a Miami, que está já organizando. Vero, Roberto? Eu fiz, eu tive esses meses que eu veni aqui, eu gasto tempo para fazer fotos diferentes das que eu faço. Eu vejo Miami com os meus olhos, uma Miami diversa. E, acanto a essas fotos, estou fotografando os retratos dos italianos que vivem aqui, que tiveram successo e não. Por isso, eu vou fazer essa mostra, credo, de aprile, aqui a Miami. Hoje, como hoje, tem uma dona que não teria necessário de Photoshop? Olha, segundo me, hoje, como hoje, se faz um uso de Photoshop eccessivo. Photoshop deve ser usado com inteligência, porque a mim não piace, eu uso o menos possível, também porque acredito firmamente que alguns defeitos em uma dona sejam parte da belleza. Anzi, sejam atraentes, muito atraentes. Eu tenho um corpo perfeito, a mim não me piace. A mim me piace um corpo um pouco sinuoso, um pouco rotondo. Deve morbidez que estão bem em uma dona. A minha dona, também alguma pequena ruta. Por isso, pensa quanto eu posso usar o Photoshop. O uso com moderação. Você conhece Brasile? Você já está em Brasile? Eu vou ir, me falta. Eu falava com minha mãe um dia, que é um posto que eu devo absolutamente ir para visitar, porque me falam todos muito bem. E acho que seja muito similar à Miami. Eu me imagino assim. Tem algum fotógrafo que você goste? Eu estimo um pouco todos os meus companheiros. São algumas fotos de alguns fotógrafos que me gostam. Os meus preferidos são Richard Avedon, Helmut Newton, Guy Bourdain. Eu posso elencar um infinito. São grandes artistas. E agora, com o Photoshop, ahimê, cê uma massificação de fotógrafos. Todos possam fazer o fotógrafo. É fato. E por isso é a fim, segundo me, da fotografia. Menor mal que sou um pouco perto da minha carreira, porque senão seria desastroso. Eu suggerirei de abandonar todos os fotógrafos do Photoshop e começar de capo. E isso avverá porque é ciclico. É como a cirurgia plastica. Eu acredito que a cirurgia plastica, agora, a cirurgia plastica, muito, e todas as vezes, quando me pongo di fronte a um personagem famoso ou menos, eu sempre me entusiasmo. Não sei saber quem, todos e ninguém. Forse é a mãe de Obama. Roberto, eu quero que você deixe um mensagem a esses novos fotógrafos que estão iniciando a carreira. Roberto Rocco, o que diria a eles? Que, innanzitutto, a fotografia é passione. Lo deve fazer só se é uma grande passione e uma grande dedicação. E deixare perdere o computador. O Miami Lifestyle de hoje fica por aqui. A gente se vê com certeza no próximo programa com muito mais novidade aqui em Miami. Tchau! Tchau! Tchau!